Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Conhecendo o Jogo E hoje galera, estamos aqui para jogar um joguinho chamado Desert Skies Esse é um jogo muito da hora, onde o nosso objetivo é sobreviver com um balão em um deserto Bem semelhante ao Raft, onde você tem a sua jangada, mas dessa vez a gente vai ter uma jangada que voa Que é o nosso balãozinho Além de sobreviver, a gente tem um inimigo que fica tentando nos matar, nos perseguir É muito da hora o jogo, achei a pegada dele bem interessante Então a gente vai começar aqui o modo normal do jogo e vamos lá tentar sobreviver Então vamos lá galera, começamos aqui Aqui temos o nosso querido e belíssimo balão, onde a gente vai poder navegar e viajar por todo esse deserto E aqui a gente tem como se fosse um tutorialzinho, onde a gente vai coletar todos os itens possíveis Agora a gente tem que pegar tudo que tiver por aqui Tem comida, madeira, aqui tem um martelo também, a gente vai pegar mais uma madeira Prego, nossa galera, a gente vai usar de tudo aqui Que tem um balãozinho que tem um pouquinho de madeira também E vamos ver se tem mais algum recurso, a gente tem que pegar tudo antes de seguir a nossa belíssima viagem Será que eu peguei tudo? Ok, pegamos tudo E lá vamos nós galera, estamos iniciando aqui a nossa jornada com o nosso belíssimo balão E esse balãozinho aqui ele é movido a madeira e também em carvão Só que o carvão é um pouco mais difícil, ele está ali esquentando aqui o balão A gente já está nesse deserto maravilhoso, tá? Aqui galera a gente tem algumas opções que a gente pode estar construindo e aumentando essa jangada aqui E aí que fica legal, porque você pode montar uma jangada bem grande com um monte de coisa de crafting O jogo está bem interessante Eu já vou tomar um pouco de água e comida Porque cara, meu personagem que estava tipo como se ele estivesse meio machucado E já encontramos a terra vista Já estamos, achamos ali a primeira cidade Ó, chegamos aqui então na cidade E eu acho que a gente já vai poder descer o nosso balãozinho Só esperar, aí vamos começar a baixar aqui para a gente poder estacionar legal Ó, aqui já mostra meio que os itens É como se fosse um all hack aí, mano A gente consegue meio que ver os itens antes de descer Para a gente já ter um pouco mais de facilidade para procurar A gente pegou um pouquinho de pedra A pedra galera, eu acho que dá para fazer algum item com ela Ou a gente também pode utilizar para distrair o nosso monstro de inimigo No começo aqui ele ainda não aparece Aqui tem um negócio escrito, ó Que meu senhor, os demônios do mal estão punindo Todo mundo está matando geral Velho oeste, né, a pegada do game O que é muito legal também E a gente vai tentando pegar todos Aqui, vamos ver Pedra, corda, ok Aqui parece, aqui, ó Aqui no cantinho tem uma água, ó Cantilzinho de água aqui Water skin Não é bem um cantil, mas é Esse negócio aí tem uma água Deixa eu ver, tem alguma coisa aqui dentro? Esses banheiros? Tem nada dentro do banheiro, cara? Beleza Ó, aqui a gente tem um Um saloon, né Um pub, um barzinho Ó, tem um cara que está procurado, né Está sendo procurado Se a gente encontrar ali mil dólares Mas eu duvido que a gente vai encontrar Que deve estar todo mundo morto nessa bagaça Até porque está tudo vazio aqui Eu acho difícil ter alguém vivo nesse lugar, né Deixa eu ver se a gente Aqui, ó, a bandagem, galera A bandagem é bom Porque se a gente levar a dança Depois a gente pode se curar O que é isso? Olha, dá para tocar o pianinho aqui, né Daquele jeito Deixa eu ver Olha, tem os quartos aqui em cima A maleta Tinha nada dentro da maleta Aqui, ótimo Tá, pelo menos a gente achou um pouquinho de comida Comida também é importante Ó, achamos uma maleta com mais pedra Madeira Essas bancadas aqui Sempre dá para olhar, né Deixa eu ver Aqui tem um cantinho lá Em cima da água aqui Não é um cantinho É um saquinho de água O que é isso aqui? Olha, isso aqui é um negócio de carvão, não é? É um negócio de negócio O que é? Dá para pegar? Eita! Meu Deus, o que é isso? Ah, eu acho que é um monstro Caraca, galera Agora tem um monstro na nossa cola, mano Ah, mano Eu vou correr Ah, não, 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 não Pera, ele é rápido? Ah, na verdade não é tão rápido, não Deixa eu entrar aqui Vai, 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 vai Fecha Ah, meu Deus Ele entrou aqui dentro Não estava no script Ah, meu Deus Caraca, galera Ah, mano Eu preciso muito dar um gibri nele Pera Tá, ele errou Tá, vamos tentar entrar aqui dentro E fechar a porta Aí, deu, deu, beleza Eita, mano Olha o sorriso Da cobra, mano Caraca Tá, aqui a gente pode fazer um machado Ok, vamos craftar esse machado E aqui é a última casinha que eu tenho que pesquisar Ah, tem um pouco de corda também Ok, então vamos colocar o machado na mão Bandagem Água O que é isso aqui? É uma fruta, não é? Ai, recuperou sede Recuperou alguma coisa Tá, o que a gente faz com esse machado? Ah, o machadinho Será que a gente pode cortar coisas? Tá, vambora, galera Vou tentar ignorar ele Pera aí, mano Eu queria ver o que eu consigo fazer com isso aqui, mano Mas não vai dar certo, não Vai, vai, vai Vai, vai, vai Dá voo, dá voo Vambora, vambora Beleza, galera A gente deixou ele pra trás Acho que a gente vai conseguir ir embora Deixa eu ver Tem como adicionar o carvão Caraca, ele fica ali, né Bom, eu quero ver qual é a funcionalidade exata do nosso machado Deixa eu ver se eu já consigo expandir um pouco a nossa jangada Falta madeira, mano Será que com esse machadinho eu consigo pegar madeira? Olha lá o bicho, galera Deixa eu ficar pra trás, mano Tá, ele meio que desistiu Deixa eu ver se a gente encontra uma árvore Eu quero descer pra gente ver se a gente consegue cortar uma árvore Só que só tem cacto, né Madeira ali, vai Vamos descer aqui Vai parar bem pertinho Tem duas árvores Tem os cactos também Será que dá pra cortar esses cactos? Ok Ah, agora parece que tem um bicho no ar Fibra? Ok, estamos coletando fibra Não sei ainda pra que que serve fibra Eu acho que a gente vai ter que montar Dá pra pegar isso aqui? Não Ó, toda vez que eu bato em alguma coisa Parece que o bicho tá me enxergando, ó Tá vendo? Pegar o máximo possível Que daí a gente já vai... Eita Tá, ele tá vindo, ele tá vindo Vambora Caraca, galera É muito rápido Tipo, tem um tempo só pra explorar Senão ele já vem atrás da gente Vamos embora E vamos expandir agora nossa jangada Que eu tenho madeira Vou expandir pra frente aqui Tá, faltou corda, fibra Sei lá, faltou um monte de coisa Deixa eu ver aqui os crafting, galera Pra gente fazer uma bancada A gente vai precisar de mais um prego E mais madeira Prego a gente provavelmente vai encontrar Só nas vilas, né? Nas cidades aí A gente vai descer pra dar uma olhada Se tem algum item aí E lembrando aí que se vocês curtirem o joguinho Não esquece de deixar o gostei O gostei de vocês é muito importante Pra apoiar as séries aqui no canal A galera que curte aí o conteúdo Deixa o like E um comentário também E lembrando sempre que tem link na descrição Pra vocês conhecerem um pouquinho melhor O game aí, beleza? Bom, aqui apareceu algum dos itens Que a gente vai ter aqui pra coletar Tem prego Que é bom Tô precisando de muito prego O que que é isso? Ah, tá Ok, mais prego Perfeito, cara O que eu preciso aqui Nesse lugar é prego Ok, o velho Murphy Aqui pra não ficar tão esquisito Aqui pra não ficar tão esquisito Na nossa Na nossa querida Coisa Ah, mano Meu Deus O que eu mandei? Tá, aqui é o grafito Ok, eu mandei fazer uma corda Corda eu não quero Eu tenho bastante Posso fazer bandagem Cadê os itens? O que que eu preciso pra fazer? Ah, tá Tem que sair do build mode Ok Então a gente pode fazer isso Eu não quero Machado Aqui, galera Uma picareta pra gente começar A coletar minérios aí finalmente Só que isso aí vai demorar um pouquinho Quero ver se a gente já encontra Um outro lugar Não tô encontrando mais nada novo Tacionar aqui pertinho Pra gente começar A nossa exploração Parece ser um terreno bem legal Tem uma plantação Lá tem um monte de item E lembrando aí Que o Seeker Ele vem atrás da gente Conforme a gente faz barulho Então Eu vou tento sempre Tentar ser um pouco mais cauteloso Pra gente poder explorar bastante Eu ainda não vi a utilidade da pedra Nesse jogo, né Nossa, o bicho já nasceu aqui, mano Vamos correr Meu Deus, cara A cobra tá vindo aqui Pistola, mano Vou falar pra vocês Pensa num celeiro inútil Não tinha nada de bom lá Vou tentar me esconder aqui na casinha Rapidão Aí vai Aí enquanto eu Ó Tem outro item desse Comida Mais comida Galera Vocês não vão acreditar, mano Eu tranquei o Seeker ali dentro da casa, mano Genial Eu tomei um tapão dele E depois Eu tranquei ele ali Ah, achamos uma bigorna Aqui também achamos uma O que que é isso? Engote molde Ah, tá É um molde pra barras Legal Tá, tem mais alguma coisa por aqui? Bom Eu tranquei o Seeker Agora eu tenho tempo pra fazer o que eu quiser, mano Eu tranquei ele dentro da casa Bom Eu não achei mais nada de bom A gente vai meter o pé, galera Vamos embora Arrumar um azar daqui Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa Com esse engote molde Eu deixei o bicho preso lá dentro da casa Foi genial E vamos embora Deixa eu ver aqui Boa O problema é que não tem como eu virar o meu balãozinho, né? Ele só vai e eu só sigo E é isso Vamos tentar explorar aqui O bom é que como a gente tem muita casa Se caso o Seeker vier A gente consegue se esconder com facilidade, né? Ah, tranquei ele ali, mano Tô nem aí Eu vou deixar ele trancado lá dentro, galera Esse bicho é muito... Ah, e achei o balde que eu precisava Finalmente Encontramos o balde Tem outro Nossa, aqui é um dinamite Caraca, olha o tanto de dinamite que tem ali Meu Deus Pra que serve esse dinamite, hein? Será que a gente poderia explodir o bicho? Acho que não, cara Acho que a gente tem que fazer uma arma Tá, aqui não tem nada Vou terminar de explorar Mas eu acho que não vai ter mais muita coisa interessante O que eu mais precisava era o balde E a gente já achou Então agora eu tô de boa Deixa eu pegar aqui o item É esse item aqui que a gente vai utilizar Aí, galera Dá pra gente fazer o smelter Que é um negócio que vai derreter aqui as barras O que eu preciso? Vou adicionar alguns carvões E aí, mano Beleza, tá derretendo aqui agora Não sei pra onde a gente tem que ir Olha a barra Olha que legal Eu só não sei onde que foi o balde no processo, né? Falava que precisava de um balde de madeira Eu só não sei onde foi parar esse balde, né, galera? Vocês viram que dá pra fazer até barra de ouro, mano? Que da hora Deixa eu colocar aqui Vamos derreter o máximo possível O que eu preciso pra construir agora Um lugar pra gente minerar, tá? Barras Quatro barras Um braze Tá, eu tenho tudo isso Ok Vamos só pegar aqui Eu preciso disso aqui, ó Brazier Isso aqui, galera Talvez isso aqui também Não sei Ok Pegamos aí Temos as quatro barras Deixa eu ver se eu consigo construir Um grill Não Blacksmith Tá Só que aí eu preciso expandir de tamanho, né? Vou fazer pelo menos aqui, ó Vou fazer aqui atrás, galera Aí Vamos ver se eu consigo montar ele Hum Aí sim, galera Olha que da hora O que eu consigo fazer aqui? Tá um sino Uma faca Um revólver Ah, a parte do revólver Eu consigo montar Até o revólver, mano Caramba Quanta coisa eu consigo fazer Pra mim fazer a faca Eu preciso só de mais uma barra Eu precisava minerar, mano Ah, na verdade não Eu tenho mais barra aqui, galera Ai, que coisa maravilhosa Vamos ver se eu consigo fazer a facinha aqui, ó Ah, tá Eu preciso adicionar primeiro Carvão Beleza Olha que da hora, mano E ele ainda constrói sozinho Não preciso nem ficar batendo ali Eu consigo fazer uma parede? Eu queria fazer uma parede pra colocar a cabeça do bicho que eu peguei lá na casa Bom, tem uns minérios de ferro aqui A gente vai fazer um teste antes de Antes de simplesmente acabarmos com tudo aqui Então a gente vai pegar esses minérios de ferro Hum, ele estacionou aqui pertinho da madeira E a madeira também acabou Vou pegar um pouco de madeira e minério de ferro E quando o bicho vier Que isso, cara Não me assusta, mano Quando o bicho vier A gente vai tentar passar a faca nele, galera Vamos ver Aí, galera Começou a aparecer aqui Tá do meu lado Vou puxar minha faquinha aqui Aí, será que dá pra bater nele? Vem cá, mim Ah, dá pra bater, dá pra bater Que isso? Ele deu muito dano Ai, meu Deus Corre Caraca, galera Deu pra dar um tapa Mas não adiantou de nada Vai ter que ser só o revólver Vambora Bom, galera A gente vai finalizando por aqui Vamos fugindo desse bicho bizarro Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar seu like Que é muito importante Pra apoiar o canal E esses jogos bizarros aqui Se você ainda não é inscrito Se inscreva aqui embaixo Ative o sininho E a gente se vê aí Num próximo vídeo Se vocês gostarem bastante do game Tem possibilidade de eu fazer Uma série mais completinha Ali na frente até outra vida E tal E é isso aí, galera Valeu, falou Aquele abração Até o próximo vídeo E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho